E aí galera, Lucas Dias na área pra trazer o segundo vídeo de resposta dos inscritos. Então, sem mais delongas, vamos a elas. E a primeira pergunta é sobre o Toji, perguntando sobre a maldição que fica com ele, que ele demonstrou ali um grande controle e que o Ghetto não foi capaz de conseguir pegar essa maldição de uma forma rápida. Eu acho que aquela maldição tem sim algum apego emocional muito grande com o Toji, por isso que o Ghetto não conseguiu pegar ela de forma rápida e eu acho sim que pode ter alguma relação com a mãe do Megumi. Talvez seja alguma maldição que a mãe do Megumi tinha o poder e passou pro Toji. Essa eu acho que é a explicação mais plausível que a gente tem, mas vai que seja realmente a mãe do Megumi transformada. Fato é que eu acho muito provável que o Toji tenha alguma relação sentimental com aquela maldição pelo simples fato do Ghetto não conseguir pegar ela de forma rápida. Bom, a segunda pergunta é sobre o Panda. Se as pessoas podem ver o Panda, sendo que ele é um corpo amaldiçoado criado pelo Yaga. E a resposta pra isso é que sim, podem ver ele, porque o corpo que ele é feito é um corpo real. Onde o Yaga colocou as almas dentro desse corpo, então ele é feito de material. Ele não é um objeto feito somente de energia amaldiçoada. Caso ele fosse somente feito de energia amaldiçoada, como as maldições, a Hanami e o jogo, aí sim ninguém conseguiria vê-lo. Mas como ele é feito de material comum, as pessoas podem ver o Panda andando por aí. E bom, aqui a gente tem duas perguntas. A primeira é se o Itadori vai ganhar a habilidade do Sukuna no final desse arco. E eu acho muito provável, porque esse arco agora, o arco do Abate, provavelmente vão ter várias lutas muito sangrentas. Afinal, o objetivo do Ghetto é fazer todo mundo se matar. Então, muito provavelmente, o Itadori vai ter um crescimento muito grande novamente. E eu acho muito provável que ele consiga, sim, alguma técnica do Sukuna. E quanto ao Megumi, eu acho que isso daí não tem nada a ver. Bom, caso ele consiga utilizar energia positiva na sua técnica, é muito provável que os seus Shikigamis consigam utilizar isso e tenham um dano muito maior. Mas nada muito diferente disso. E bom, a pergunta do Rubens é se a Nobara sobreviveu e se vai aparecer no próximo arco. Bom, eu acho muito provável que a Nobara tenha sobrevivido. Agora, se ela vai aparecer ou não nesse próximo arco, aí já é outros 500. Porque até então, ela está sendo deixada de lado. Talvez depois do Itadori voltar do arco do Abate para a escola de Jujutsu, ele encontre com a Nobara. Mas eu acho bem possível que ela fique afastada por um tempinho aí. Mas tomara que eu esteja errado e ela apareça logo, porque eu acho a Nobara muito foda. Eu adoro quando ela aparece. Já a pergunta do Júlio é quem estará mais forte no final do mangá, o Sukuna ou o Gojo? E isso eu acho que é muito provável que seja o Sukuna. Acho que ele vai fazer alguma coisa para superar o Gojo, mas ele terá que superar o Gojo para ser o vilão final. Afinal, se ele for mais fraco do que o Gojo, ele não será ameaça nenhuma para o mundo Jujutsu. E para ele se tornar uma ameaça, ele tem que ser mais poderoso que o Gojo. Então, eu acho que ele vai sim se tornar mais forte que o Gojo. Já a próxima pergunta é sobre o diretor Yaga, que virou um chamante classe especial por saber criar bonecos perfeitos. E bom, eu acho que sim. Acho que muito provavelmente se o Yaga criasse um exército bem grande desses bonecos, daria um bom trabalho para o Gojo. Afinal, cada um deles é independente e inteligente. Se esses bonecos, por exemplo, souberem utilizar um domínio simples, aí o Gojo terá que tomar muito cuidado para não ser pego no meio dessa multidão que o Yaga criou. Então, tudo vai depender do poder desses bonecos que o Yaga criou. Mas, se eles forem realmente poderosos, pode dar sim um bom trabalho para o Gojo. Já o Luiz Felipe pergunta se personagens como Toji e Geto foram bem desenvolvidos. E, na minha opinião, foram sim bem desenvolvidos. Jujutsu Kaisa é um pouco diferente das outras obras, é mais parecido com Hunter x Hunter. Ele não aprofunda muito na história do personagem. E isso eu acho muito bom, porque não precisa ficar contando absolutamente tudo sobre todos os personagens. Não fica algo maçante. E quando ele não conta muita coisa sobre esse personagem, a gente começa a criar teoria e se importar mais com o personagem. Como é, por exemplo, o caso do Toji. A gente até hoje fica se perguntando como é que ele conseguiu aquela maldição. Então, esse fato de não contar tudo sobre o personagem é um ótimo artifício para a gente se interessar mais por ele. Por isso que eu acho que tanto o Toji quanto o Geto foram muito bem desenvolvidos. Já a pergunta do Zero é se o Gojo vai morrer até o final da obra. E, bom, eu acho muito possível que o Satoru Gojo morra sim em algum momento. E, por enquanto, eu não vejo o Kenjaku conseguindo matar o Satoru Gojo, afinal ele teve que fazer todo esse plano para conseguir prender o Satoru Gojo. Então, eu acho muito possível que o Sukuna seja o responsável por eliminar o Satoru Gojo. Mas eu acho que isso ainda vai levar um tempinho para acontecer. Já a pergunta do Pedro é como o Megumi vai se tornar o personagem mais forte, porque na ideia dele ele não será o mais forte só controlando uma Horaga. E, nesse ponto, eu acho que eu discordo um pouco, porque se ele controlar uma Horaga significa que ele é mais poderoso que uma Horaga e conseguiu derrotar uma Horaga sozinho. Para isso acontecer, ele tem que ser no mínimo no mesmo nível do uma Horaga, ou seja, o Megumi já vai ter uma expansão de domínio bem poderosa. E quando o Megumi invocar uma Horaga já controlada, o seu oponente não vai ter que lutar somente com uma Horaga como o Sukuna fez. Vai ter que lutar contra uma Horaga e um Megumi que foi capaz de derrotar uma Horaga sozinho. Ou seja, ele vai ter que lutar contra dois monstros de uma só vez. Por isso que aquele que detém o controle do uma Horaga é um ser extremamente poderoso. Com certeza, aquele Sukuna de 15 dedos não daria nem pro cheiro caso o Megumi conseguisse controlar uma Horaga. E, é claro, sua expansão de domínio também muito provavelmente vai ser extremamente roubada. Já outra pergunta sobre o Megumi é se o Megumi é capaz de criar clones dele sem a expansão. Bom, e eu acredito que não. Acredito que a técnica das 10 sombras tem a habilidade de invocar somente Shikigamis já pré-estabelecidos. Então, só com a sua expansão que ele conseguiria criar qualquer coisa com as suas sombras. E agora nós temos a primeira pergunta de Hunter Hunter. E ele pergunta se o Gon vai voltar. Na minha opinião, eu acho que o Gon não volta mais não. Porque a gente está nem no começo da viagem pro Continente Negro. Ainda tem todo o arco da viagem pra ser mostrado. E ainda por cima depois tem todo o arco do Continente Negro. Que provavelmente vai ser o maior arco de Hunter Hunter caso o autor termine essa obra. Então, sendo bem otimista e achando que o arco do Continente Negro seja terminado. Eu não acho que venha a ter um outro arco depois do Continente Negro. E por isso eu acho que o Gon não vai mais aparecer. E agora tem o Renan perguntando o que eu acho do mundo perfeito do Sukuna. Bom, o mundo perfeito é do Sukuna. Não é o mundo perfeito dos outros. Então eu acredito que seja um completo caos. Onde ele reina e ninguém pode ameaçar o seu reinado. Talvez com o Megumi ele possa roubar a habilidade dele e conseguir criar um exército particular. Que dê a ele o reinado que ele tanto deseja. Mas com certeza vindo do Sukuna eu acredito que não seja coisa boa não. Já a próxima pergunta é sobre a Rika e o Sukuna. Quem é mais poderoso? Eu acredito que o Sukuna é sim mais poderoso do que a Rika. A Rika pra mim eu vejo mais como um suporte. Ela não é tão poderosa sozinha. Mas ajudando algum xamã é extremamente útil. É claro que ela tem uma força física capaz de segurar o Itador como se fosse nada. Mas pelo que a gente viu lá no volume 0 ela não parece ter uma habilidade de luta muito grande. Afinal o Ghetto conseguiu lidar com ela e com Yuta ao mesmo tempo. Então eu acho muito difícil classificar a Rika nisso daí. Porque vai depender muito de quem controla a Rika na minha opinião. É claro. Já a próxima pergunta é sobre o Megumi. E novamente ele está perguntando se alguma sombra for destruída o próximo usuário das 10 sombras vai ter aquela sombra também já destruída. E não. Ela é resetada de acordo com a pessoa que obtém a técnica. Toda vez que um usuário nasce com a técnica das 10 sombras ele nasce com o cão divino. Aqueles mesmos cães branco e preto. E a partir daí ele vai conseguindo os outros Shikigamis. É sempre assim. Não importa o que aconteceu com o antigo usuário das 10 sombras. Agora uma pergunta bem interessante sobre o Mugen do Gojo. Se o Gojo consegue ouvir com o Mugen ativado. Então uma técnica de som afetaria o Satoru Gojo? E eu creio que não. Porque o Mugen consegue identificar aquilo que vai causar mal ao Satoru Gojo. É algo automático. Então muito provavelmente o Mugen ia identificar o dano dessas ondas. E provavelmente ia conseguir proteger o Satoru Gojo de alguma forma. Por isso que eu acho que independente da natureza do ataque. O Mugen pode defender de absolutamente tudo. E a próxima pergunta é a do Guilherme. Ele quer saber o que eu acho das lutas do One Piece. Caso comparados com as do Naruto e do Jujutsu Kaisen. Bom aí depende. Se a gente for pegar o mangá. O mangá é sensacional. Eu acho o mangá de One Piece um dos melhores da história. E as lutas são muito bem feitas. Com um peso emocional e um desenho muito bonito. Mas se nós formos falar de anime. Aí sim eu acho que o One Piece está um pouco atrás. No quesito de fluidez e coreografia. Eu acho as lutas de One Piece um pouco estáticas. Se comparado a esses outros dois animes. E por isso eu acho um pouco inferior nesse quesito. Mas é claro. Uma luta não é feita somente de bonequinhos se mexendo de forma bonita. O One Piece consegue colocar uma carga emocional muito boa nas lutas. E isso as deixa interessantes na minha opinião. E a última pergunta é do Ivan de Castro. Ele pergunta quais são as minhas expectativas para a parte 2 de Chen Solman. E eu estou com as expectativas lá em cima. Porque ele já tinha lançado um one shot antes. E basicamente esse one shot é a parte 2 de Chen Solman. Então eu acho que essa parte 2 de Chen Solman já estava dentro dos planos do autor. Afinal esse one shot se parece muito com uma provável parte 2. E ele também será agora publicado numa parte da revista mais madura. Então isso dará ainda uma maior liberdade para o autor. Por isso eu estou com altas expectativas em Chen Solman parte 2. E bom galera era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se eu não respondi a sua pergunta. Não se preocupe porque eu farei outras versões desse vídeo. Então eu agradeço por assistir. Eu vou ficando por aqui. E até mais. 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 Obrigado.